Música Somos um sangue, uma voz que aumenta a vitória Um passo a frente me preparo, que viremos hoje a glória Oh, 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 ah Um pouco mais, e logo vencerás Música Música Hoy, voy a subir la camiseta Quiero, dejar en alto a mi bandera Llevo en el pecho los colores de mi patria Y el almo corazón que le... vibra por mi sangre Quiero gritar, mi chame campeón Música Somos, a mesma força vencedora Com meus irmãos, compartilhamos uma passão A mesma sangue me recorda Braspe e a sua malha No campo é onde a batalha Um pouco de maiz, meu chameu campeão Somos uma sangue e um bosque, na Habana de Antônia Um passo para frente, me preparo, viviremos hoje a glória Oh, 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 oh Um pouco mais, meu equipo é campeão Um pouco mais, meu chameu campeão Llevo no meu peito os cores de minha patria E no meu coração que vibra por minha sangue Quero gritar, meu equipe é campeão Quero gritar, meu chão é campeão Quero gritar, meu equipe é campeão